Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é meu canal Livros e Afins e hoje estou aqui pra poder fazer um top 5 de livros de contos. Eu era daquelas pessoas que tinham um pouco de preconceito com livros de contos e pensavam que não era pra mim, não me chamava atenção e acabei, tipo, nunca ligando muito. Até que em 2015 surgiu um livro que me chamou a atenção, porque era organizado por uma autora que eu gostava bastante, que foi o Presente do Meu Grande Amor, da Stephanie Perkins. Eu ia ler ele no final do ano, assim, no Natal, só que não deu certo e aí começou o outro ano e eu pensei, ah, eu vou esperar até o Natal pra ler esse livro, que eu tava tão empolgada e aí eu falei, não, como são 12 autores, 12 contos, eu vou ler um por mês. Foi a primeira vez que eu fiz essa meta aqui no canal e deu muito certo, porque eu vi que eu gosto de digerir um pouco a história, eu costumo fazer isso. Às vezes, um dia eu leio um conto e aí eu fico digerindo aquela história, não leio mais nada, ou leio um mangá e faço só isso. Eu gosto de digerir bastante aquela história e não pegar logo outra, assim, depois, pra poder pensar um pouco e refletir um pouco sobre a história. Enfim, acho que não deu pra entender. E com esse livro eu pude fazer isso, porque era um conto por mês, então, tinha um mês inteiro pra refletir sobre aquele conto antes de conversar com vocês aqui no vídeo de leituras. Foi muito legal, eu gostei muito dessa meta. Eu não tenho ela lá no Instagram, porque eu comecei a postar mesmo no Instagram em 2017. Mas, enfim, eu fiz isso em 2015, gostei bastante. Tanto que eu pensei, o quê? Vou fazer isso de novo, quando eu fiquei sabendo o livro novo da autora. Que foi o Aconteceu Naquele Verão, que também é organizado para Stephanie Perkins com mais 11 autores. Só que, no caso, aqui são 11 autores diferentes desses. Aqui, obviamente, passa no Natal, no Ano Novo, no Inverno, e aqui passa no Verão. Então, passa ali naqueles meses de férias e tal. Então, os dois são muito legais, eu gostei muito dos dois. Esse, no caso, como foi ano passado, 2017, eu cheguei a compartilhar no Instagram, porque eu já estava postando por lá. Então, eu compartilhei na hashtag um conto por mês. Então, se vocês quiserem ver todas as hashtags que eu vou citar no vídeo, vai estar na descrição. Esse aqui também eu fiz uma resenha aqui no canal. Então, os dois têm resenha. Esse aqui tá um pouquinho grande, porque eu fiz a ideia de cortar um pedacinho do vídeo de leitura de cada mês pra colocar o que eu achei no momento. Esse aqui eu já fiz uma resenha um pouquinho mais sucinta, sabe? Mas os dois eu gostei muito, e eu recomendo muito pra quem curte contos ou quer se adentrar nesse mundo de contos. São contos leves, fofos, gostosos de ler, e principalmente, é uma forma de você conhecer vários autores diferentes. Porque cada conta é de um usuário diferente. Então, é muito bacana. Acabei conhecendo vários autores legais. E é isso aí. Aí tem o livro As Fases da Lua, que é da Carissa Correia, Liliane Prata, Bianca Briones, Leila Rego e Jennifer Brau. Tirando a Jennifer Brau, todas as outras são autoras brasileiras. E eu tive o prazer de conhecer elas na Bienal de 2016. Eu fui pra Bienal na intenção de autografar com a Bianca Briones, porque, pra quem não sabe, sou bem fã dela, sabe? E, então, eu fui lá e acabei conhecendo todas as outras autoras. Elas são muito simpáticas. Eu gostei muito da Leila Rego, principalmente. O conto dela foi o meu favorito do livro. Se não me engano, é. É. Então, eu gostei bastante. E eu tenho um carinho por essa sessão, porque tá autografado, né? Inclusive, pela própria Bianca, que eu sou bem. Aqui é da Leila Rego. E aqui é da Bianca Briones. Diva. Olha ela aqui. Então, eu fui na intenção de ver ela, conhecer ela. E eu sou muito tímida. Muito sem graça, né? Mas, enfim. Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido tanto ela. No mesmo dia, eu também conheci a Karina Reis. Então, foi muito legal. Mas, enfim. Eu tenho um carinho bem grande por essa sessão, porque ela é autografada. Tanto que eu não vou emprestar ela pras pessoas, porque, né? Guardo vários lembranços, né? Mas, enfim. São cinco contos. São todos mais pegados por uma coisa de amor, tanto romântico como familiar, sabe? E é muito bonito. Eu gosto bastante. Eu tentei vontade de reler, sabe? Porque, como eu li meio que correndo pra poder autografar, acabei lendo metade antes e metade depois da Bienal, porque não deu tempo. Mas, eu acabei que, tipo, li muito rápido. Eu acho que teria sido legal se eu tivesse lido, tipo, um por semana, enfim. Pensando melhor sobre, sabe? Mas, enfim. Eu gosto bastante de as histórias são divertidas, todas têm a ver com a lua. Então, tem essa pegada diferente. Enfim. Inclusive, tem resenha dele aqui no canal. Então, vejam lá, se você não viu. Mas, eu gosto bastante. E é isso aí. Aí, depois, tem o Anto do Baile Verde, da Lígia Fagunditeles. Ele tava na minha meta pra esse ano. Eu fiz um top 5 com os livros que eu queria ler. E coloquei esse aqui como o sexto livro que eu queria ler. Só que, no caso, por causa que ele era de conto, sabe? E foi muito bacana, porque eu já li esse aqui. Eu gostei bastante. Eu fiz, aproximadamente, um conto por semana. Porque os contos desse aqui são bem mais curtos do que os dos outros. Os outros têm, em média, 30, 40, 50 páginas. Enfim, por aí. E esse aqui já tem, tipo, entre 4, 5, 6, 8 páginas, mais ou menos, sabe? Então, são mais curtinhos. São muito bons, sabe? Eu nunca tinha lido Lígia Fagunditeles. É uma autora brasileira também. Então, foi muito legal. Eu gostei de verdade. E por ser um conto por semana, eu acabei lendo bem mais rápido. Então, eu gostei muito disso também. E eu compartilhei numa red tag chamada Um Conto Por Semana LA. Lá no Instagram, se você não viu. Eu vou deixar linkado também aqui na descrição. E eu gosto bastante. Foi muito legal. Eu só não sei se o vídeo da resenha vai sair antes ou depois desse vídeo. Se já tiver saído, eu vou deixar linkado aqui nos cards ou na descrição. E se não tiver, se inscreve no canal se não for inscrito Pra poder receber quando sair. Beleza? E é isso aí. E por último, mas não menos importante, eu usei também A Princesa Que Enganou a Morte e outros contos. Que são contos mágicos indianos. Esse aqui, tanto esse, como esse. São livros que eu ganhei na escola. E esse aqui, eu não ia ler. Ele tava lendo uma pilha esquecida mesmo. E acabei decidindo porque eu tava nessa live de contos. Esse aqui eu li um conto por dia. Foi uma meta que eu fiz em maio. E foi muito legal. São 13 contos, então eu terminei em 13 dias. Foi muito bacana. Os contos são bem curtinhos. E foi muito interessante, sabe? Tem uma pegada mais fantasiosa. Porque, enfim. Eu fiz uma resenha dele lá no Instagram. Vou deixar linkado aqui na descrição. Porque eu acabei decidindo fazer lá e não em vídeo. Mas eu gostei bastante do livro. Foi bem diferente. E eu não conheço muita coisa sobre a cultura indiana, sabe? Então foi muito legal. É meio doido, mas é legal. Inclusive, eu falei também dele nos vídeos de vlog de maio. Em maio eu fiz três vlogs de leitura. Então eu vou deixar linkado ou aqui nos cards ou na descrição. Os vlogs. E lá eu acabo comentando. Acho que eu comento no segundo ou no terceiro vlog. Não lembro certo. Mas eu vou deixar linkado aqui na descrição. Inclusive, esse livro faz parte de uma série de antologias de contos. Fora essa de contos indianos. Tem também uma de contos chineses. De contos vikings. E de contos russos. Mas eu fiquei meio triste. Porque eu vou ter que adquirir os outros comprando. Porque eu sou ganhista da escola. Eu queria ter ganhado os outros também. Aquela. Mas, enfim. Vou acabar adquirindo em algum momento. Queria ter ganhado um box, sabe? Com todos os quatro livros. Aí eu teria lido um atrás do outro. Provavelmente, viu? Mas, enfim. Vou adquirir em algum momento. Só não esse ano. Porque eu não tô comprando uma aniversidade. Você sabe disso. Mas, enfim. E o último livro que eu tô lendo é Zubis vs Unicórnios. Que é organizado pela Holly Black. E pela Justine Larbalestier. Enfim. Tô aqui no... Mais ou menos na metade do livro. Tô ali pro conto do Scott West. Na verdade, mais da metade do livro eu já li. E tá sendo bem bacana. São contos um pouco mais pra fantasia. Porque, né? São de Zubis e Unicórnios. Mas tá sendo bem bacana. Eu tô gostando. Não vou deixar aqui a indicação. Porque eu ainda não terminei o livro, né? Então, não sei. Mas eu já posso dizer que eu tô gostando do livro. Tá sendo uma... Uma boa experiência. E é isso aí. Esses são os cinco livros de conto que eu já li. E que eu gosto bastante. E que eu indico. São todos livros bem legais. Divertidos. Alguns pra te fazer pensar. Alguns pra te fazer dar risada. Enfim. Mas todos muito divertidos. Então, vale a pena dar uma chance. Porque livros de conto são legais, sim. Só você dá uma chance. Apesar que tem gente que não vai gostar. Mas é a vida. Cada um é cada um. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. Comente o que quiser. E não esquece de clicar no sininho. Pra receber todas as notificações. E é isso aí. Muitos beijos. E tchau.